Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E bom, galerinha, eu vi que vocês curtiram demais essa arada nos vídeos, eu vi que vocês pedem demais o Naruto nos vídeos Então, meu, vamos tentar bater 15 mil likes que eles vão aparecer mais nos vídeos, beleza? Mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal, galera, que a gente vai... Mano, a gente vai bater uns 2 milhões e meio hoje, mano, já já estamos em 3 milhões, cara Já já não, né? Vai demorar pra caramba Vai, meu, vai ajudar a gente a chegar a 3 milhões, galera Então, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? E deixa muito like aqui embaixo, beleza, galerinha? Então, é isso aí, daqui 2 horas temos o Boruto, mas se o vídeo quer pegar 4 mil likes em 1 hora, eu solto daqui 1 hora o Boruto, beleza, galera? E o episódio do Boto hoje tá especial, mano, é especial Então, mano, vocês vão ver, vocês vão ver, galerinha Então, mano, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou, mil Segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo Ah, eu quero sair daqui! Ah, essa besta vai continuar dormindo aqui? Não acredito nisso Eu vou acordar do pior jeito, olha lá Ah, 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 que que é isso? O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu Ah, o que que tá acontecendo? Ah, eu esqueci que a gente tá preso aqui, Gilky E a gente tem que achar algum jeito de sair, né? Vou tentar escalar de novo isso aqui Ah, 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 ah Ai, é muito impossível Ai, meu Deus, calma, deixa eu dar um pulo Tenta, tenta, tenta Não, não adianta, não adianta, curava, não adianta Ai, eu vou conseguir sair daqui Velha O que? Mas não tá, não tinha os buracos abertos que eu tinha feito ontem? Por que que tá de novo isso aqui tudo? Será que ele consertou de madrugada? Talvez, tá E cadê ele? Não sei também Cadê os itens que tava ali? Será que ele levou pra fazer Pra começar já já o negócio pra fazer a Jubi? Eu acho que sim Tá, e agora o que a gente tem que fazer? O que que a gente pode fazer, Kurama? Me deu uma ideia? Ai, meu Deus do céu A gente tinha que apagar ele da existência Ai, meu Deus Vou ter que te contar isso Ah, e agora, Kurama? Eu vou ter que te contar uma coisa, Gilky O que que foi? Ai, meu Deus Sabe por que que ele tá vivo ainda? Por quê? Porque eu tenho um fio de cabelo do saruto e... Tava meio que sendo feito um saruto reverso Pra ser o Jinchuriki dele Não, 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 Gilky Gilky, não, 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 não Aaaaaaah Gilky, não precisa ficar irritado Ai, você Por que você fez isso, Kurama? Mas eu só queria virar o Jinchuriki Eu não sabia que ele ia sair fora do meu controle Ah, você queria? Eu queria, ué Ah, lógico, Kurama Você queria... Peraí Gilky, a gente tem que se preocupar com uma coisa mais importante ali agora Kurama É... 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 é um pedaço da Jubi, Gilky Ah, não, Kurama Meu Deus, olha o que você fez, Kurama Ai, eu vou consertar, eu prometo, eu vou consertar Promete, você já prometeu tanta coisa pra mim, hein Quero que eu prometo abrir essa jaula? Então vai, eu quero ver, então Pronto Ah, beleza Eu não acredito, Kurama O que, Gilky? Cadê você? Atrás de você Ah, o que você fez? Ah, eu fui atrás de você Você não tem vergonha na cara, não? Não, Gilky, para Você não tem vergonha na cara? Para com essa jaula Para melhor horário para você aprender isso aqui E você faz coisa comigo Ah, Gilky, calma, vamos derrotar aquele cara Depois a gente conversa Ah, meu Deus do céu Vamos destruir a cidade dele também, meu Deus Ah, meu Deus, parece que ele não toma nada, Gilky Ah, você errou, Gilky Calma que eu vou para cima Ah, eu só joguei ele para cima Meu Deus, ele foi Ah, eu tenho que consertar os meus eus Eu tenho que consertar os meus eus Kurama, aprenda Aprenda o que, Gilky? A go... A biju dama Eu não consigo fazer isso, Gilky Concentra todo o poder na sua boca, vai Ah, eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo Gilky, Gilky Você consegue sim, vai, 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 vai Muito bem, Kurama Eu consegui, eu consegui Não é possível que eu consiga fazer a biju dama Não, não, não Ah, agora você já era Cuidado, Kurama, cuidado Você já era agora Ela tem bem mais chakras que a gente Ela não tem mais chakras que eu Eu tenho mais chakras que ela Tenho certeza Ah Vai, Gilky, vamos Ah, toma, 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 toma Ah, isso daí tem que morrer logo Morra Muito bem, Kurama Ah, ah Eu sabia que eu... Ai, ah Ai, meu Deus É eu, eu, fui eu Que loguei para cima para acertar ela Gilky Agora a gente sabe o que a gente tem que fazer O que? Destruir essa estátua aqui Será? Vai Tá bom Ajuda eu Tá bom, vamos destruir então Ah Ah Nunca mais vai existir Essa jube Ah 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 Vai tudo, Kurama Tudo Ah, eu vou destruir tudo, eu vou destruir tudo Ah Vai, Gilky Vai, Gilky O outro no seu poder é meu Calma, eu vou dar meu poder máximo Ah 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 Destrói tudo Isso não pode existir Ah Muito bem Gilky Gilky Bora Certo que eu sei se eles conseguirem viver Ah Tá, Gilky, cadê você? Tô aqui Ah A gente conseguiu Ah Destruir Aquela besta E também conseguiu destruir a estátua Agora a gente só tem mais uma coisa pra destruir O que? Aquele saruto reverso A gente precisa destruir ele Antes que seja tarde ele consiga pegar nossos irmãos Como a gente vai fazer isso agora? Você sabe onde ele tá? Eu acho que eu tenho uma alternativa, Gilky O que? Lá na nossa base Na nossa base? É porque lá que tá o fio de cabelo dele Não acredito Ah E o que? Você acha que tá lá? Eu tenho certeza Ah, eu não acredito nisso Eu não acredito nisso O que, Gilky? E se ele tiver destruindo tudo lá? Ele não tá destruindo tudo Porque agora eu consigo fazer a minha bijudama E nada Então vamos logo lá, Kurama Ai, vamos então Meu Deus do céu Raka é irritado Ah Gilky, você não precisa ficar irritado Fico sim Tudo que eu fiz foi pra boa causa Ah, lógico que foi, né? Ah Por que você tá fazendo isso? Ah Gilky, você tá fazendo isso? Você tá perdendo a cabeça? Tô mesmo Ah Agora você vai admitir que você tá perdendo a cabeça Tô mesmo Porque você fica fazendo besteira, né, Kurama? Ah, foi sem querer, Gilky Ai, se eu for a Kurama Vamos lá logo salvar Que ele chucar Que ele vai acabar morrendo Onde esse saruto Ah, chegamos, Gilky Vai ter que tomar cuidado Vai que ele tá aqui dentro Tá, vamos lá Um, dois, três e vai Acho que ele não vai tá aqui Ah Ah Gilky Não tava tudo destruído aqui? Ah, tem, não tem? Parece tudo normal, ó Será que o Shukaku arrumou tudo isso? Ah, suas bestas voltaram Voltaram o Kurama Essa besta nojenta Ai, cala a boca, Shukaku Aconteceu coisas aqui dentro Enquanto vocês não estavam O que aconteceu? Depois de eu consertar tudo com minha areia Veio um garoto de cabelo branco Meio preto E levou as bestas que estavam aqui E você não ajudou a proteger ela, Shukaku? Eu ajudei, mas eu tava em outro lugar Ai, meu Deus do céu Quem deixou a besta de uma caula cuidando disso? Você, Kurama Ai, meu Deus do céu Ele realmente levou? Sim, ele levou tudo E agora não tem mais o que fazer Ai, meu Deus É tudo culpa do Shukaku Meu Deus do céu Kurama, tem que saber que não é sua culpa também, entendeu? Hã? É nossa culpa também, Kurama É, não é minha culpa de ter colocado ele no mundo Lá Agora, então, o senhor vai reclamar do nosso pai, então Ai, não Não, Gilky Agora, agora eu tenho meio... Ai Olha o que você... Não, 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 não O que que é essa besta aprendeu a fazer isso? Ah, não, agora ferrou Agora ferrou tudo Gilky Ai, meu Deus do céu Tá E o que mais ele falou, Shukaku? Ele disse que vai reunir um poder muito grande E que agora vai destruir todos nós E só vai ficar com ele o poder Meu Deus, Gilky O que? Ele quer se tornar um novo mestre dos seis caminhos Nosso novo pai, Gilky Ele quer ter o poder do nosso pai juntando as bestas Ai, agora o que a gente vai fazer? O que a gente faz, Kurama? Só que, Gilky, eu lembrei de uma coisa O que? O fio de cabelo Cadê? 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 Mostra pra mim onde tá Tá aqui Tá aqui, eu escondi aqui É, escondi aqui Cadê? Cadê? Gilky Você sabe onde tá aquele seu renegão dourado Que você pegou dele uma vez? Lembro Você tá com você Tá, tá comigo Não perde isso, pelo amor de Deus, Gilky Por quê? Porque se esse garoto pôr as mãos nisso A gente tá totalmente ferrado Tá bom Tá aqui, hein Ó, nas minhas mãos Eu não vou deixar você pegar, né? Bem escondido Por quê? Você não confia em mim? Digamos que você tem um certo problema Com cuidar de coisa Não, vem Olha, olha, destruindo de novo, ó Senhorita Kurama Tá, tá aqui, Gilky, ó Tá aqui o que eu guardei Aqui, ó Ele não conseguiu pegar Deixa eu ver Então, se a gente conseguir Queimar isso Não sei, será que a gente consegue Destruir ele de uma vez por todas? É só a gente tentando, né, mano? Fica Vamos fazer o seguinte Vamos queimar ele com... Sabe com o quê? Com o quê? Com o meu... Com o meu... Raiton Então vai, então vai, então vai, então vai Cadê você? Vou jogar ali, vai, vai Só faz Vai Espero que isso funcione Mas por favor que ele não pare Desistir Raiton Você desapareceu o fio de cabelo, Gilky Lógico, eu destruí ele Mas será que deu certo? Será que ele parou de desistir? Alguma coisa do tipo? Quem sabe Ou a gente piorou as coisas Ou a gente melhorou Não sabe Ai meu Deus do céu O que eu fui fazer Quando eu tava... Quando eu tava com a cabeça Por que você me deixou fazer essas coisas, Gilky? Kurama! Você que deixou eu fazer Eu deixei em você Você prometeu pra mim Eu confiei em você, Kurama Aí depois você fala Ah, por que que não dá pra confiar em você, né? Isso é tudo minha culpa Isso é tudo minha culpa E aí